Olá, meus amores! Boa noite, bom dia, boa tarde! Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus! Hoje eu tenho um sabonete aqui super especial para passar para vocês. É um sabonete de óleo de milho glicerinado com manteiga de cacau. Só daí já dá para ver que o sabonete é perfeito, né? Então nós vamos levar aqui. Eu tenho aqui 700 gramas de banha de porco refinada, tenho 300 ml de óleo de milho e tenho 100 gramas de manteiga de cacau também refinada. Nós temos aqui também 50 ml de álcool. Aqui são 50 ml de essência. É uma essência que eu faço, gente, de rosa da Índia, tá? É uma rosa indiana. Aí, ela tá assim, tá em 50 ml. Por quê? Porque 15 ml aqui é de Renex que eu coloquei para diluir a essência, tá bom? E aqui nós temos uma glicerina, que ela é assim, você pega um vidro de 500 gramas, coloca metade do vidro de açúcar, termina de encher ele de água, na água quente e dilui e coloca uma colher de chá de sal fino, sal fininho, aquele branco. E aqui nós temos a nossa lixívia já fria, tá? Tá friazinha já. Ela aqui tem 200 gramas de soda e 200 gramas de água, tá bom? Então, vamos começar a nossa receitinha. O óleo tá morninho, tá, gente? Morninho tipo óleo de água de bebê, de dar banho em bebê. Aí, aqui no óleo, você coloca o álcool, mexe bem. Enquanto isso, gente, vão dando joinha aí. Vocês que já conhecem o canal, vai deixando o seu like. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal logo. Ative o sininho de notificações, pra receberem essas receitinhas maravilhosas. Esse sabonete aqui, ó, ele vale uns três likes, viu? Então, ele é muito bom. É que a gente costuma usar, né? O que a gente faz. Então, a gente faz o que há de melhor. Olha, é bem misturadinho o álcool e o óleo. Aí, vem com a lixívia. E aí, vem com a lixívia. Gente, eu sempre passo a colher assim Em volta aqui É pra tirar aquela Aquela crostinha que vai agarrando ali Pra misturar no meio do sabonete Pra não ficar depois na vasilha Aquela Aquele monte de sabonete agarrado Na borda da vasilha Aí a gente não perde nada do sabonete Olha só, ele já tá engrossando Quase na hora de colocar a nossa glicerina Não precisa bater até morrer, viu gente Tem sabão que precisa muito de bater forte Mas esse sabonete aqui não precisa ficar se matando De bater, não É só ir fazendo o movimento aqui Esse movimentozinhozinho assim, ó E aí E aí E aí a glicerina também tá morninha tá agora vamos colocar nossa glicerina ó 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 tá linda a massa né gente a massa é linda o sabonete é maravilhoso o 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 as vezes parece que ele tá virando água não tá viu é normal continue batendo vai dar super certo ele fica uma massa bem fina do a o o o o o o o o E aqui o batê, o batê é muito importante, não precisa morrer de batê, mas tem que bater bastante. Vamos bater um pouco aqui, gente, daqui a pouco eu volto, tá? Olha, pessoal, que massa mais linda, maravilha! Agora é hora de colocar a essência, né? É a hora do pavor. Mas eu vou colocar um pouquinho de água ainda na essência. Olha, gente, quando eu falei a hora do pavor, a hora da essência, porque sempre que a gente coloca a essência, ela reage, aí o sabonete endurece muito rápido. Às vezes não dá nem tempo da gente colocar na forminha. Deixa eu trocar de colher aqui agora. Eu coloquei um pouquinho de água no meio da essência, tá vendo? A essência, ela é vermelha assim mesmo, porque a rosa, a rosa indiana, ela é vermelha. Então, vamos lá, gente! Olha, dessa vez deu certo, coloquei água no meio e deu certo. Tá com um cheiro maravilhoso. Gente, eu coloquei o René que está na essência e deu super certo. Olha, a massa não modificou, não endureceu. Então, vamos lá em formar o nosso sabonete. Olha, gente. Na verdade, eu acho que dá para bater um pouquinho mais ainda aqui. Só uns minutinhos, gente. só para misturar bem a essência na massa. E deu. Vamos aí formar. Esse restinho aqui vai para a forminha menor. E aí está, gente, o nosso sabonete maravilhoso. Agora é só esperar ele secar. Beijinho. Olha, meus amores, que coisa maravilhosa esse sabonete. Coisa linda, super duro, tá? Cheiroso e muito bom para tomar banho com ele. Ele é super hidratante e serve para todo tipo de pele, tá, gente? Esse aqui é o nosso sabonete de glicerinado, de óleo de milho e manteiga de cacau. Agora nós vamos desenformar ele. Olha que coisa linda, gente. Gente, ele deu um pouquinho de glicerina aqui, tá vendo? Nem precisa limpar. Pode deixar ele assim, que ele absorve essa glicerina. Fica melhor ainda. Deixa eu tirar uma da minha forminha aqui para vocês verem. Que essa daqui é minha, né? Olha que linda. Coisa maravilhosa, gente. Espero que tenham gostado, tá, da receita. Façam essa receita, que ela é muito boa. É uma receita espetacular. Se for para vender, vai vender muito. Se for para vocês usarem, vocês vão adorar usar, tá? E se vocês estiverem gostando das receitas, comentem lá. Fala o que vocês estão achando das nossas receitas. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo mesmo, tá? Que a gente precisa muito de inscritos. Muito mesmo. A gente só tem a agradecer a vocês que estão se inscrevendo, que estão curtindo, que estão comentando. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, para que vocês recebam sempre as nossas receitinhas, nossas dicas. Nossos artesanatos, né? Nossos videozinhos de artesanato. E é isso, gente. É só gratidão. Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.